Ah, ah, eu queria te dizer como é fácil aprender A criança na escola e em casa é com você O alimento natural vem das plantas e dos animais Não sendo artificial, só faz bem e não faz mal Minimamente processado, ele é comercializado Para ser preparado, cru, cozido ou refogado Frutas, legumes e verduras, carnes, peixes e ovos Com arroz e feijão, é a melhor refeição Assim é o meu cafezinho, que faço na roça bem cedinho Depois de colhido, seco e descascado Limpo, torrado e moído E o leite gostoso, tirado da vaca Eu bebo pasteurizado Assim é o meu cafezinho, que faço na roça bem cedinho Depois de colhido, seco e descascado Limpo, torrado e moído E o leite gostoso, tirado da vaca Eu bebo pasteurizado Eu bebo pasteurizado